Como encontrar a raiz da equação do segundo grau em 5 segundos? Olá, pessoal. Meu nome é Marcelo Lopes, sou professor de matemática. Eu vou passar umas dicas para vocês sobre raízes do segundo grau. Eu vou te mostrar um método 5 segundos de encontrar as raízes do segundo grau através da soma e produto, mas de uma maneira não convencional. A gente está acostumado a trabalhar soma e produto das raízes do segundo grau determinando dois números cuja soma é menos b sobre a e o produto c sobre a. Mas isso a gente utiliza muito para o a valendo 1, não é verdade? Uma equação ax² mais bx mais c igual a zero. Quando o a vale 1, a equação do segundo grau fica reduzida a bx, x² mais bx mais c igual a zero. Ok, mas eu vou te mostrar um outro método que é através dessa fórmula que é a fórmula de baixo que a gente está acostumado a utilizar, mas de uma maneira um pouco mais veloz e que vai te ajudar a encontrar a raiz da equação do segundo grau em apenas 5 segundos. Vamos ver, o que você vai fazer? Você vai pegar o b, inverte o sinal e divide por 2. menos 4, inverteu o sinal, 4, dividiu por 2, 2, mais ou menos. Vai pegar esse cara e elevar ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, e vai subtrair do c. Então, 4 menos menos 12 dá mais 16. Mais 16 raiz quadrada, 4, as raízes são 6 e menos 2. Ok? Sempre assim? Sempre assim. Segundo, pega o b, inverte o sinal e divide por 2. Inverteu o sinal, menos 2, sobre 2, menos 1, mais ou menos. Pega esse cara, o resultado eleva ao quadrado, menos 1 ao quadrado, dá 1. 1 menos menos 15 dá 16. Raiz de 16, 4. Raiz mais 3, menos 5. Como é só isso? Exatamente, só isso. 5 segundos. Outra. Pega o b, inverte o sinal e divide por 2. Inverteu o sinal e dividiu por 2, 3, mais ou menos. 3 ao quadrado, 9, 9 menos 8, 1. Raiz de 1, 1, 4 e 2. Beleza? Muito tranquilo? 5 segundos. Vamos lá. Vamos tentar esse cara. O que acontece quando o A for diferente de 1? Você vai partir para o Báscara, então? Não. Vamos lá. O que você vai fazer? Você vai pegar o fator que multiplica o x ao quadrado, que é o A, e vai multiplicar pelo 5. Quando você fizer isso, sua equação vai ficar reduzida a x ao quadrado, menos 4x, menos 12, igual a zero. Perfeito. O que aconteceu agora? O A ficou valendo 1. A sua equação ficou pronta para usar o método 5 segundos. Vamos lá? A, pega o B, inverte o sinal e divide por 2. 2, mais ou menos. 2 ao quadrado, 4, 4 menos 12. 4 menos menos 12 dá 16, que dá 4. Raiz dá 6, menos 2. Só que essas são as raízes de quem? Dessa equação. As raízes que você quer, não desce. Qual o método que você utilizou para te ajudar? Você passou o A multiplicando o C. O que você vai fazer? Processo inverso. Processo inverso da multiplicação é a divisão. Então, se eu passei todo mundo multiplicando por 3, no final eu divido todo mundo por 3. Então, a resposta final é a raiz de 2 e menos 2 sobre 3. Aqui, pego o A, multiplico-se, sua equação vai ficar reduzida a x ao quadrado mais 2x menos 15 igual a zero. Bacana. Pego o B, inverto o sinal e divide por 2, menos 1, mais ou menos, menos 1 ao quadrado, dá 1. 1 menos, menos 15, dá 16. Raiz de 16, 4 raízes, mais 3, menos 5. Só que essas raízes são raízes dessa equação. Eu quero 10. O que você fez? Você passou um 5 multiplicando para te ajudar. Processo inverso. Divide todo mundo por 5. Raízes, 3 quintos e menos 1. Legal? Aqui, vamos ver o que vai acontecer aqui nessa. Pego o B, inverto o sinal e divido por 2. Invertei o sinal e dividi por 2. Menos 2, mais ou menos, menos 2 ao quadrado, 4. 4 menos de menos 7, dá 4 mais 7. 4 mais 7, dá 11. Você não é um quadrado perfeito? Não tem problema. Jogue ele dentro do radical. Aqui. Essas são as raízes da sua equação. Menos 2, mais raiz de 11, menos 2, menos raiz de 11. Você descola em 5 segundos. O que acontece agora se o B não for um número par? Se ele não for par, você vai poder utilizar o método da mesma forma. Só que aí vai fugir daquele jogo bonito que dura 5 segundos. Se você pegar aqui, inverter o sinal e dividir por 2, vai dar 3 sobre 2, mais ou menos. Esse resultado você eleva ao quadrado e joga dentro da raiz, subtraindo do sinal, não é verdade? Mais de 21. Vai dar uma continha um pouco penosa aqui para você fazer, que não vai levar 5 segundos. Mas vai estar certo se você fizer. Vai encontrar a mesma resposta fazendo pelo método convencional. Só que nesse caso, vale mais a pena, quando o B for ímpar, você tentar trabalhar o método convencional. Com o método convencional, você quer dois números cuja soma dá 3 e o produto menos 28, ok? Como é que você encontra essas raízes? Você fatora o produto por 2, 14, por 2, 7, por 7 dá 1. Então você descobre as combinações que dão o produto 28. Ou é 1 e 28, ou é 2 e 14, ou é 4 e 7, tá? Se o produto é negativo, então um é negativo e o outro é positivo. E se a soma é positiva, o maior é positivo. Então se o maior é positivo, o maior é positivo, o menor é negativo. O maior é positivo, o menor é negativo. O maior é positivo, o menor é negativo. O único dessas combinações que vão dar a soma 3 é essa. Quanto as raízes são, menos 4 e 7. Pega o b, inverte o sinal e divide por 2. Menos 2, mais ou menos. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 menos 8 dá menos 4, dentro da raiz. E agora, tá errado? Não. Você tem um radical cujo elemento é um número negativo. Você que está estudando para vestibular e escolhas militares, já está estudando números complexos e sabe perfeitamente tirar esse cara do radical. Como? Adotando que o i ao quadrado é menos 1. Tá? Então aqui fica menos 2, mais ou menos raiz de 4i ao quadrado. menos 2, mais ou menos 2i. Aí, perfeito. Pega um pouquinho mais, 7 segundos. Mas dá para você fazer, nem até menos. Aqui, pega o b, inverte o sinal e divide por 2. Invertei o sinal e dividi por 2. 3, mais ou menos. 3 ao quadrado, 9. 9 menos 25 dá menos 16. Menos 16. O 16 é um quadrado perfeito. Menos 1 é o i ao quadrado. Então dá 3, mais ou menos 4i. Aí, perfeito. Tá? 5 segundos para resolver as equações do segundo grau. Encontrar as raízes. Sucesso! Valeu!